Tá na dúvida? Não sabe o que levar pra sua primeira-feira? Então assista aí esse filmezinho. Depois eu explico mais. Pessoal, eu gravei essa feirinha pra mostrar pra vocês como é que é a organização que muita gente quer fazer feira e não sabe o que levar. Então você tem que levar logo de cara um pano pra você colocar em cima, tá? Você tem que saber qual é o tamanho da barraca que você vai trabalhar. Pra você saber o tamanho do tecido que você vai botar em cima, qual é a cor. Normalmente são todos iguais. Essa feirinha aí, ela custa 30 reais. É feita num domingo. É a prefeitura que faz essa feirinha. Muita gente utiliza cabides, esses cabides comuns que você tem em casa. Aqueles cabides de saia com aqueles prendedorezinhos, né? Que o cabide já vem com aqueles prendedorezinhos. Usa aqueles S de plástico pra poder pendurar bolsas. Usa aramado pra você também prender com aqueles pregadorezinhos de roupa que você compra de plástico. Pra você prender ali naqueles aramados ou nos extensores. Muita gente usa banner ou a pessoa coloca na frente da barraca ou coloca penduradinho na barraca com o nome da sua logomarca. Ou também faz banner com escrito e aceitar uns cartões de crédito. Também as pessoas fazem. Você tem que saber qual é a cor. Muita gente coloca, tipo, essas meninas aí, elas vendem doce. Então, elas colocaram uma coisa, assim, bem chamativa pra atrair o pessoal. Na realidade, não seria permitido. Porque a padronagem da feira é branca. Mas o organizador permitiu. Se o organizador permitiu, não tem o que você falar sobre isso. Não deixe de levar trocado, dinheiro trocado, porque as pessoas pagam dinheiro e você tem que ter troco. Se você tiver cartão de crédito, uma tesoura, uma fita pra você amarrar quando você embrulhar o produto pra cliente levar. Sacolas pra você poder botar o material que você acabou de vender. Ok? E eu tenho também essas fotos aí, ó. A pessoa só expôs em cima e no extensor ela pendurou junto com aqueles pregadores que eu falei. Aí a pessoa só usou cabide pra expor porque é só roupa. Então não tem grandes problemas. Aí a pessoa já usou um monte de coisa. Você pode ver aí. Usou a arara, usou na frente um banner, usou aqueles cabides em S. Aqui a pessoa só usou cabide porque é só roupa e a bancada dela. Não usou muita coisa. Aqui ela também só usou a bancada. Também organizou tudo direitinho, sem coluir muito visual. Bem, pessoal, já viram o vídeo, né? Então é isso aí. Agora eu vou explicar em detalhes cada coisa que você escutou eu falar aí nesse vídeo, mas outras coisas, tá? Primeiro, você ouviu a palavra extensor. O que que é? Gente, extensor é aquele elástico, ó. Tá vendo? O elástico que tem um gancho em cada ponta, ó. Tá? E tem também o extensor que ele já vem com pregadores. Ó. Custa na faixa de R$4,50 a R$6,00. Nada muito que extrapole não, tá? É, outra coisa que você tem que ter, gente. Pregador de roupa. Cláudia, pregador de... É, pregador de roupa. Gente, isso aqui é uma mão na roda pra gente. Porque isso aqui, junto com isso aqui, ó. Um cabide. É tudo. É tudo, gente. Ó. Você pode expor vários tipos de materiais aqui. Várias coisas, tá? Que você vai pendurar na sua barraca e vai prender. Tá? Então, muito útil isso. Sacola, gente. Gente, não usa aquela sacola de plástico, que é aquele... Aquele plástico molenga, sabe qual é? Aquilo ali enfeita, enfeia qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa, tá? Tem essas vinhas aqui, ó. Que são leitosas. Ó. Tem vários tamanhos. Então, você pode usar essas vinhas aqui. Que não encarece tanto produto, não, tá? Fica num preço realmente razoável. Toalha, gente. Você tem que levar uma toalha pra você botar na bancada. Gente, não leva uma toalha pequena. Leva uma toalha de, no mínimo, um metro e meio por um metro e meio. Porque se você não sabe qual é o tamanho da toalha, é melhor você pecar porque ela é maior do que você pecar porque ela não deu, tá? Se puder, você pergunta ao administrador da feira. Se não, leva uma de um metro e meio a dois metros, tá? Pra você não passar. E a cor? Branca. Não sabe qual é a cor? Leva a branca, tá? Agora, se você sabe qual é a cor, leva na cor da... Da padronagem, tá? Tem muita gente que usa... Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o que a gente chama de aramado, tá? Muita gente leva um ou dois pra colocar na lateral das barracas, tá? Ou atrás, fazendo um vico assim, ó, tá? Pra poder expor ali atrás. Muito útil. Fora isso, também tem aqueles cabideiros, gente. De pé. Mas isso você tem que perguntar pro administrador se você tem espaço. Porque aquilo ali ocupa um espaço grande, tá? Sem incomodar a outra pessoa, tá bom? Se puder, ótimo. Tá? Gente, água. Leva uma garrafa de água, gente. Porque, olha, ninguém merece ficar com sede. Na noite anterior, bota água na geladeira, no congelador, deixa congelar. No outro dia, enrola em vários sacolinhos plásticos e leva. Porque economia é a alma do negócio, tá? Cadeira. Gente, cadeira é necessário demais porque ninguém merece ficar em pé. Olha, a minha primeira feira eu fiquei em pé. Olha, doeu muito minhas pernas. Tá? Por quê? Porque normalmente essas feiras municipais, elas são de oito às três, tá? Ou de nove às três e meia. Varia nesse horário, tá? Então, não tem como você ficar em pé ali. Se tiver alguém que aluga a cadeira, tudo bem. Aluga a cadeira. Agora, se não tiver, leva uma cadeirinha, um banquinho. Tem uns banquinhos pequenininhos, gente. Dá o jeito de vocês, mas não fique em pé. Pelo amor de Deus, tá? Dinheiro. Gente, leva troco. Leva troco. Porque você ficar dependendo dos outros, trocar seu dinheiro pra você pagar o cliente, é horrível, tá? E outra coisa, não pode ficar sem cartão. Você tem que ter uma maquininha de cartão. Tá muito fácil. Entra na internet, pesquisa aí qual é o melhor preçozinho. Tem de R$299 a R$800. Escolhe umazinha. Você paga de 10 a 12 vezes, tá? Mas não pode ter artesão. Não pode ficar sem cartão de crédito, tá? Valor da feira, gente. Essa que eu fiz aí, que vocês acabaram de ver, ela tá em torno de R$30, tá? Porque a gente paga pra pessoa que organiza. Porque quando a gente chega lá, a feira já está pronta. As barracas já estão prontas. Você só vai colocar suas coisas. E quando você for embora, você só vai tirar. Porque quem vai desmontar a feira é quem organizou. Então, ele cobra pra isso, tá? Aqui, Niterói, varia de R$30 a R$60, depende do local e da data. Tá bom? Agora, a pergunta que vocês querem fazer. O que eu levo de material? Gente, querendo ou não, vocês que vão decidir a quantidade de material que vocês levem. Se vocês souberem com antecedência o tamanho da sua bancada, vocês podem fazer até uma simulação em casa. Não esqueça que você, além da bancada, tá? Você tem a lateral da bancada que você pode expor. E a parte de cima que você também pode expor. Tá? Então, você pode simular o que você vai levar. Agora, não leva tudo de uma coisa só. Você tem que ter variedade. Você tem que diversificar seu produto. Tá? Porque se você levar uma coisa... Por exemplo, eu trabalho com a almofada infantil. Vou levar só a almofada do Batman. Ou só a do Batman e do Super Homem. Gente, minha barraca vai ficar o ó do Borogodó, né? Então, o que eu faço? Eu mesco com o infantil ou almofada de decorações. Aqui, ó. Tá vendo? Almofada de decorações. Eu levo também. E pra diferenciar uma da outra, ó. Essa aqui é preta. Essa aqui é colorida. Tá? Se eu quiser levar mais, eu posso até levar. Só que eu não vou levá-las cheias. Eu vou levar só as capas, porque eu ocupo muito espaço. Tá? Então, é isso. O material é você que tem que decidir o que você vai levar. Tá? Não polua muito o seu ambiente. Porque muita coisa também a pessoa fica sem saber o que olhar. Tá? Como diz artesanato? Artesanato é uma coisa colorida, despojada. Entendeu? Então, a beleza da sua barraca é que vai atrair o cliente. Tá? Agora, coisas importantíssimas, gente. Não deixe nunca, nunca de ter etiqueta na sua mercadoria. Tá? Até concordo que tem alguns produtos que não dá pra colar etiqueta, né? Mas até dá. Né? Com jeitinho dá. Por exemplo, a minha aqui, ó. Eu já fui achada na internet, gente, por essa etiqueta aqui, ó. A pessoa viu o nome, botou lá e me achou. É até a Melissa que faz trabalho comigo. Ela me achou pela etiqueta, tá? Cartão. Gente, vocês têm que ter o cartãozinho de vocês. O cartãozinho personalizado de vocês. Porque isso, você dá pras pessoas. A pessoa não quer o seu material ali na hora. Pô, não tem problema. Aqui, ó. Ô. Ó. Tá vendo? Ateneia Cláudio Velasco. Agora, eu ainda tenho que fazer um novo cartão pra colocar aqui embaixo o meu canal do YouTube. Tá vendo? Eu tenho WhatsApp. Tenho meu e-mail. Tá? Tenho meu Face. Agora, eu vou colocar. Tenho que fazer um outro pra colocar. Porque esse aqui, gente, vocês dão pras pessoas. A pessoa parou ali, olhou, não vai levar. Não, fica no meu cartãozinho, se você quiser alguma coisa. Dá uma entradinha no site. Dá uma olhadinha. Entendeu? Pra você divulgar um banner também. Você pode fazer um banner pra sua barraca. Que você pode colocar na frente da barraca. Ou você pode pendurar o banner. Aí é tudo com você. Tá? Gente, eu espero que eu tenha esclarecido. Pelo menos os pontos principais, tá? Algumas coisas no vídeo que eu falei. Eu já expliquei aqui. Dando demonstração pra vocês. Não deixe de... Opa! Tá o dedinho lá de cá. Não deixe de visitar aí meus links em cima. Não deixe de se inscrever no meu canal. Tá bom? Aqui embaixo. Eu sei que eu não tirei 100% das dúvidas. Mas o que eu pude fazer pela minha experiência, eu tentei passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!